Fala galerinha, beleza? Tá começando mais um Violando a Teoria E na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer Dó com Nona Mais conhecida como C9 Então na aula de hoje, nesse vídeo, eu vou estar ensinando como fazer C9 ou Dó com Nona Vamos estar ensinando? Vamos estar ensinando duas maneiras Para relembrar, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4 Então aqui no braço do violão Dedo 1 vai na corda 4 Dedo 2 na corda 5 Na casa 3, onde está a bolinha Vai na corda 2 Também na casa da bolinha, casa 3 E o dedo 4, minguinho, também na casa 3, na primeira corda Ou seja, fica mais ou menos assim Outra vez Dedo 1 na corda 4, casa 2 Dedo 2 na corda 5, na casa 3, casa da bolinha E os outros dois dedos Também na mesma casa da bolinha Na casa 3, na corda 1 e na corda 2 Na boca do violão Vamos tocar da 5ª corda para baixo Não tocando a 6ª Essa é a minha maneira favorita de fazer Porque se vamos utilizar o acorde Sol na música No más, subimos dedo 1 e dedo 2 Para as cordas de cima E temos exatamente o acorde Sol Então essa é a maneira mais fácil de intercalar Dó com 9ª com Sol Exemplo Más, baixo dedo Sobe, sol E a outra maneira Dedo 1 Na corda 5 Na casa 3 Na primeira bolinha Corda 5 Dedo 1 Dedo 3 Dedo anelar Na casa 5 Na segunda bolinha Na corda 4 Ninguinho Também na segunda bolinha Casa 5 Na corda 3 Isso vai parecer muito como um riff Porém o seu indicador Vai apertar Assim teremos Dó com 9ª C9 Essa é uma maneira um pouquinho mais difícil de fazer Porém é uma segunda opção que você tem Aqui na boca do violão Mesma coisa Quinta corda Para baixo Não tocando a cesta Feito galera Nossa aula fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem suas sugestões Críticas Não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais Que vão aparecer aqui embaixo Se inscrevam no canal Até a próxima Tchau